Pra me acompanhar, eu vou deixar no copo da mesa que eu sentar Eu gosto de tomar, a única que eu beijar, pode deslocar Eu gosto de você no seu copo da hora, pra me acompanhar Eu vou deixar no copo da mesa que eu sentar Eu gosto de tomar, a única que eu beijar, pode deslocar Amém, amém. Pra ver no chavadeira, pra que a sua escala é boa Eu vou ser a próxima, pra você que eu me ame Pra você, pra que eu deixo você as minhas É a parte que você me soltar, vai acompanhar Eu vou deixar o meu cara, a mesa que você vai Eu gosto de mudar, a boca já se eu me soltar É a parte que você me soltar, vai acompanhar Eu vou deixar o meu cara, a mesa que você vai Eu gosto de mudar, a boca já se eu me soltar Tá que eu deixo você as minhas O meu cara, o meu cara, o meu cara, o meu cara Obrigado, joka Marata